Vlog de um dia comigo. Começo o dia me cuidando, lavando o rosto e escovando o dente. Agora vem o café da manhã e nesse dia foi carambola cortada com granola e mel. Depois de comer, eu fui lavar a louça pra não acumular a do café da manhã com a do almoço que viria depois. Era dia de trocar a roupa de cama, então tirei tudo, virei o coção e coloquei uma nova limpinha. Depois disso, levei a gaiola das calopsitas pra sala e cuidei da ração e da água delas. Botei até o zé pra dar uma parecidinha. Sentei e revi as atividades que eu tinha pra fazer no dia e aí eu mostrei no final. Em seguida eu fui pra academia porque já tinha dado a hora que eu agendei. E aí chegando lá eu fiz esteira de aquecimento e toda minha série de exercícios. Voltei pra casa e fui preparar minha farofa com ovo que eu queria pra complementar o meu almoço. E o meu prato do dia foi filé de tilápia, berinzela refogada e farofa com ovo. Eu precisava sair de novo depois do almoço, então tomei banho e escolhi uma nova roupa que não fosse academia. E o look escolhido foi esse aí. Fui na casa de uma amiga pegar algumas coisas que eu precisava com ela e fizemos pastel pra comer. Voltei pra casa e coloquei as calopsitas pra dormirem lá no meu quarto. Editei e postei as fotos do curto de domingo da igreja. Assisti dois episódios de Game of Thrones. Escovei o dente, fui pra cama e fiz meu devocional e finalizei o dia com a lista quase completa.